Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Pessoal, é o seguinte, eu estou com essa parafusadeirinha da Makita aqui Do HP330D, conforme vocês podem vir aqui E a gente puxa o gatilho aqui, ela acende a luz, mas não dá sinal no motor algum Para poder identificar esse problema aqui, é muito fácil Primeiro você vai abrir ela, eu já tirei os parafusos aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês Nesse caso aqui a bateria pode ficar aqui no lugar, mas para você abrir ela Antes de você desmontar ela, você tem que tirar a bateria Por dentro do lugar da bateria, aqui vai essa latinha aqui que trava para você não abrir Então você precisa escorregar igual uma gavetinha para frente Ela vai aqui nesse cantinho aqui, segurando as duas tantas Então sem você tirar ela, você pode acabar estourando e não conseguindo tirar Então você desliza ela, para você conseguir mostrar mais ou menos como ela vai aqui Ela vai que nem uma gavetinha aqui, travando a tampa de cima com a tampa de baixo Então vai uma de um lado e outra do outro, você tem que retirar ela Feito uma vez isso, a primeira coisa que você deve fazer aqui nesse caso É verificar se está chegando os 12 volts no motor Se estiver chegando os 12 volts no motor, significa que o nosso motor deu problema Então eu vou colocar aqui com a mão só mesmo aqui para mostrar para vocês E a gente aperta o gatilho para poder verificar se chega os 12 volts aqui nesse motor Pronto, eu dei uma leve pausa aqui só para poder equilibrar o multímetro aqui E colocar também as pontas de prova Então agora eu vou apertar o gatilho e nós vamos ficar de olho lá no multímetro Para ver se vai chegar os 12 volts lá Nosso caso é que a bateria deve estar fraca, chegou 11.14 Então nós já identificamos que o nosso motor está queimado Nesse caso aqui, não compensa tentar consertar esse motor Compensa a gente comprar um motor novo Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, na própria internet Que nós temos condições de comprar um motor novo E não é tão caro Deixa eu abrir um anúncio aqui para vocês verem Olha só, esse motor aqui A tela vai ficar pulando um pouquinho Por causa da frequência da tela com o celular Mas esse motor aqui Ele é original da Makita Mesmo modelo, numeração Já verifiquei Por R$58 mais o frete Para mim aqui o frete está dando R$16 Então nós vamos gastar em torno de R$70 ou R$80 no motor novo Então não compensa tentar ficar consertando esse motor aqui Compensa a gente consertar Pessoal, tinha chegado cliente aqui, eu fui atender Mas como eu ia falando, acho que eu confundi Na verdade não compensa tentar consertar o motor Compensa trocar Então no meu caso aqui, eu cobro R$50 de mão de obra Para fazer a identificação e a troca depois do motor E geralmente eu pego o dinheiro da peça adiantada Eu mando o próprio anúncio para o cliente comprar em alguns casos Tem cliente que quer comodidade Ele fala, não, estou te mandando o dinheiro Você faz tudo por aí E já era, até porque daí ele não é responsável pela garantia Se eu comprar direto aqui no Mercado Livre Quem tem que se virar com a garantia sou eu Mas é isso daí Bem simples de resolver Só para você poder ter uma noção Porque acredito que dessas parafusadeirinhas aqui Muitas devem parar aí pelo Brasil e afora E se você gostou desse vídeo Como sempre, deixa o seu joinha, o seu like Compartilha com seus amigos Para me ajudar aqui com o meu trabalho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau